E a gente abre essa edição mostrando que Guararapes decretou epidemia de dengue na cidade e os moradores receberam a notícia com preocupação. Agora, uma força-tarefa está sendo criada entre as autoridades para tentar acabar de vez com o mosquito Aedes aegypti. Dona Clarice já teve dengue duas vezes. Meus filhos, eles iam atrás de água de coco para mim tomar. E leite só, comida, não comia que a boca ficava amarga, chorava, chorava, chorava. A preocupação não rodeia só a aposentada, que já passou pela experiência desagradável. Agora, a população inteira de Guararapes teme o que pode acontecer. É que a cidade vive uma epidemia de dengue. Eu tive já duas vezes, então, e eu tenho diabetes, a gente se preocupa mais ainda. Não adianta eu aqui ou as outras vizinhas cuidar e o outro vizinho não cuidar. Vai continuar do mesmo jeito. Até agora, mais de 200 casos positivos de dengue foram registrados. O índice larvário está em 1,17%, ou seja, acima do recomendado pelo Ministério da Saúde. Além disso, segundo um estudo recente, a taxa de incidência do mosquito atualmente é de 580%. Pela quantidade de moradores de Guararapes, esse número deveria ser abaixo dos 300%. Já foram providenciados os leitos para hidratação dos pacientes em todas as UBS do município. Estamos bem preparados para suportar mais essa epidemia. Para combater o mosquito Aedes aegypti, não só a prefeitura e outros órgãos intensificaram os trabalhos, mas também o Ministério Público. Agora, com o termo de recusa, aquele morador que não deixar os agentes entrarem nas casas para aplicar o veneno pode passar por audiência, prestar serviço à comunidade e até pagar multa. Dados da Vigilância Epidemiológica mostram que desde janeiro, quando o termo de recusa foi implantado no município, até agora, 293 moradores não permitiram o trabalho de nebulização. Essas recusas estão sendo mandadas para a polícia, a polícia vai investigar, tudo certinho, vai ouvir as pessoas e isso vai ser mandado para a promotoria. Para a população, intensificar o combate à dengue deve ser a prioridade de todos. A gente limpa o quintal da gente, mas tem muitas casas que não limpam, tem gente que nem entra. O que não dá é muita gente morrendo por causa de uma dengue, um mosquito que pode ser combatido.